Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Aqui quem fala é Gustavo Villani, acompanhado pelo grande Caio Ribeiro. Em campo hoje, mais uma partidaça do Division Rivals. Passa o microfone agora para Caio Ribeiro. Villani, eu acho que já disse isso antes, mas a expectativa é a melhor possível para o jogo de hoje. Vem descendo para o ataque, pode levar perigo, terço final. Escalação confirmada, na tela. Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele. Pra mandar pro gol! É gol! Pra tirar o zero do placar do começo do jogo! Número 6, Dani Olmo! Dani Olmo. Bateu a marcação! Afasta a zaga! Bem, bem no desarme! Sabitzer! A galera grita, é pra bater! Milagre! Defesaça fantástica! Recebe Sabitzer! Diany tem a bola! Diany tem a bola! Casemiro! Alba Meiyang! Vem descendo em direção ao gol! Perde a bola! Acaba a chance do ataque! Dani Olmo recebe! Bela roubada! Recupera no ataque! Ele carrega com opção pro passe! Esse é Casemiro! Dani Olmo! Não entra! Boa defesa! Levanta para a área! Desfaixa a bola dali! Fica na marcação! Uma parede! Mais uma vez vem o bloqueio! Casemiro! O Dog! Tá com Dani Olmo! Grande desarme! Pra acabar com o ataque! Dani Olmo! Vem! Bola pro gol! Salva! Emiliano Martínez! Hayten com ela! A bola é pro Boba Meiyang! Tira dali, Cafu! Dá até pra rolar a bola! Ela cruza pra área! Veio fácil! Pega sem dificuldade! Sabitzer! Filipe Lamp! Sobra a campo pra ele jogar! Dá nele! Bola! Poderia levar perigo! O duro que a bola é muito redonda! Manja! Cafu! Bola no Van Nistelrooy! Levou a melhor! Corta o passe! Mata o ataque! Ai, tem como ela! Atrapalhada! Bonstra! É só tiro de meta! Dani Olmo! Dani Olmo! Douglas Luiz! Dani Olmo recebe! Vai bem o goleiro! Defende! Herrera! Chegamos quase a metade da partida! Placada apertado! Vai prevalecendo o fator casa, Caio! Quero te ouvir, amigo! Vilani, um gol de vantagem nunca é confortável! Não sei se ainda dá tempo antes do intervalo! Mas o melhor é buscar abrir 2x0 o quanto antes! Tá com Dani Olmo! Preciso pra cortar o passe! O ataque vai descendo! Vai ganhando o campo! Bola roubada de volta! O ataque pode ser bom! A torcida pede! Dá pra bater! Bate no travessão! Tá viva! Era a chance de ampliar a vantagem, Guga! Mas a trave jogou contra! Atrapalhou! O jogo seria outro se essa bola entrasse! E segue em cima, Caiova! Preste atenção, amigo! Segue com a posse no ataque! Lançou no meio da área! Não valeu! Subiu a bandeira! Arbitragem anulou! E anula corretamente! Nenhuma dúvida sobre o posicionamento adiantado! Daí! O apito final! Final do primeiro! Com o Kikers atrás do placar, precisa pelo menos de um gol! Já tem bola rolando no segundo tempo! Enfiou! Bola rápida! Bola enfiada! Com facilidade! Gol! Pode dar o doblete pra ele! E, em esporte, se informa! 2 a 0 no placar! Douglas Luiz recebe! Casemiro é acionado! Avança! Conduz! Uma boa! Passa por todo mundo! Que cruzamento perigoso! Olha a chance do contra-ataque! Alba meia! Boa defesa do goleiro! Teve que saltar! Cobrou na área! Pra fora! A bola passa com um capricho raspando a trave! E saiu! Ele bateu bem, consciente! Mas ela acabou saindo! Ninguém chega! O ataque vai saindo! Pode ser o gol! Atenção! Olha o gol! 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 Voltar para o jogo! Corta o passe! Boa antecipação! Corte providencial! O cruzamento parecia perigoso! Recupera a posse da bola! Bom corte! Vinha com um perigo na bola enfiada! A bola está na lateral! Desviada! É arremesso! Gianni! Bola interceptada! A jogada parecia boa! Ganha campo! Tem gente para o passe! Alba, Mayang com ela! Carrega sozinho! Quero ver! Gol! De quem segue atacando! Ampliam a diferença para dois gols! Emmerich e Fabian! Bola sendo trabalhada no ataque! Terço final! Quero ver! Belistre! Intercepta a bola no ataque! Olha a galera gritando! Tem que bater! Boa defesa! Não deixa entrar! Cobrou! Manda na área! Quase o gol de cabeça! Ela pega na trave e sai! Faltou pouco para essa bola em trave! Lani! Pena que parou na trave! Consegue o desarme! E o time vem descendo para o ataque! O ataque vinha com perigo! A defesa retoma! Descendo para encaixar o contra-ataque! Quem sabe! Coulibaly! Herrera com ela! Dani Olmo recebe! Van Nisteroy! Está com Dani Olmo! Arrisca! Dani Olmo! Desce para o ataque! Está morto o ataque! Já tem bola recuperada! A condição não era legal! O impedimento está marcado! Sabitzer! Tem espaço para encaixar o contra-golpe! Atenção! Bola fácil! Bola fácil! Fácil para a defesa! O cruzamento ficou curto! Chega! Domina! Fica com a bola! Está marcado! Fica com a bola! Que bola enfiada! Vamos ver! O ataque parecia bom! Deu mole! Dani Olmo! Daniel Olmo! Vamos ver! Daniel Olmo! Isso aqui vai virar um pandemônio, a vantagem é mínima. E agora tem que ser com o coração, na raça. Só falta um gol para empatar o jogo. O Doug, falta, lei da vantagem. 40 minutos da segunda etapa, placar apertado. Bola recuperada. Dani Olmo, na insistência descendo para o ataque, pode ser a última jogada. Com ela, Casemiro. Grande desarme para acabar com o ataque. Teve falta, vamos com a lei da vantagem. Vai tentar armar o contra-ataque. Pelistre. Sobra campo e ele dispara. Gol! Da segurança! Agora são dois gols de vantagem no placar. Pelistre com a bola. Cruzamento para trás. A quem barrou, ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani, essa bola ia entrar. Lá vem o escanteio na área. Bola roubada no ataque, pode criar perigo, quero ver. Fim de papo. Arbitragem encerra o jogo. O jogo.